Oi gente, oi, oi, vento, frio, não sei se é que vou tomar, pegar um resfriado aqui, não, eu passei numa boa esse resfriado esses dias e não pretendo pegar outro resfriado, escutam só gente, militarização, os generais assumem a liderança internacional, não sei se vocês ficaram sabendo que, olha lá, olha lá o nosso querido, sempre presente, olha lá, olha lá, tá ali, tá ali, tá lá, o trem tá aí, olha lá o trem gente, upala, é isso, faz parte, sempre vou mostrar, sempre, sempre de novo, quando tiver por perto o trenzinho, vou mostrar pra vocês, escutam só gente, não sei se vocês ficaram sabendo, mas, tanto o Portugal, quanto a Itália, eles colocaram militares para combater o vírus, é, e agora a nossa Alemanha, a nossa política, também optou por essa opção, é, os militares estão tomando conta do recado, é, quem diria, grande pergunta, é, esse é o primeiro passo, mas por que que eles põem generais na frente do combate ao vírus? Será que agora os militares devagarinho, passo a passo, são envolvidos no combate do corona e daqui a pouco, já que a nossa obrigação de vacinação é discutida, vão ajudar na, 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 introdução, vamos dizer assim, introdução da picada obrigatória, vão ser os ajudantes, é, isso fede gente, isso fede, escutam só, até agora, a regra, a regra era que, a Bundeswehr, o nosso exército alemão, podia no máximo, apoiar as forças civis, e isso, é claro, sob instruções civis rigorosas, nós temos aquele passado, né gente, é, no entanto, não foi permitido desempenhar tarefas soberanas, até agora, todo o governo federal aderiu a essa regra, a pressão de esquerda política, sobretudo do SPD, tornou impossível qualquer flexibilização desses princípios, agora, por causa da corona, esse paradigma também está caindo, cada vez mais coisas mudam aqui, gente, houve tempos em que a social democracia era extremamente séptica em relação aos militares, os militares só podiam se engajar fora das fronteiras da Alemanha, todas as atividades, por exemplo, para proteger a fronteira ou apoiar a polícia, se tornaram constitucionalmente impossíveis. Vocês sabem, né, que a nossa Constituição não vale mais nenhum tostão, né, isso mostra-se mais uma vez aqui. Especialmente em 2015, o apoio militar nas fronteiras poderia ter assegurado que cerca de 1,5 milhões de imigrantes ilegais poderiam ter sido detidos, mas faltava a vontade política. Agora, de repente, parece estar lá, pois não há outra explicação para a nomeação de Carsten Breuer, um general ativo de duas estrelas do Exército Alemão. Como chefe da equipe de Crise da Corona criada por nosso querido chanceler Olaf Scholz. Os generais também são nomeados na Áustria e em Portugal para lidar com o problema da pandemia. A assistência administrativa para ajudar as vítimas das enchentes era praticamente possível, mas a proteção das fronteiras contra os imigrantes ilegais não era mais possível. Com a Corona na Alemanha, está agora testemunhando uma mudança abrupta do paradigma do Partido SPD, do PSP de Socialdemocratismo. O chanceler Scholz nomeou recentemente o general Carsten Breuer. Duas estrelas para a equipe de Crise de sua chanceleria. O jovem de 56 anos, Morgan, de 56 anos, é considerado um especialista em logística e um experiente gerente de crise dentro do Exército. O pessoal do governo federal, com a participação dos estados federativos, federados, deve fortalecer a coordenação e cooperação na gestão da campanha de vacinação. na entrega e distribuição das vacinas. Um especialista em logística é útil. É claro. Mas não havia nenhum especialista civil que pudesse fazer o mesmo. Tinha que escolher ou optar por um militar, um general, para... Servus. Servus. Para justamente fazer isso. Essa é mais uma pergunta aqui, né? Isso tudo é por causa... Isso tudo é por acaso ou o militar é envolvido de propósito? Por exemplo, quando a polícia ou outras forças podem estar mais no controle. Se você acha que esse é um possível cenário de conspiração, pense em anúncios passados que também foram descartados como teorias de conspiração. Mas, que mais tarde, provaram ser verdade. Palavra-chave? Vacinação obrigatória. Na Itália e Portugal também, as generais, são destacados, desculpe, como combatentes da Corona. Supremo e conseguem passar pelos ditames da política. Somente tais destacamentos são constitucionalmente permitidos. Talvez Olaf Scholz esteja apenas impressionando com o Carstenbräu e querer recorrer ao especialista fora da política. Quem sabe? Afinal, o antigo governo, com o senhor ministro da Saúde, mostrou mais uma vez, ou claramente, que a gestão deles foi um fracasso. Seja como for, Scholz aprecia o general Breuer, duas estrelas, como gestor de crise prática. Entre outras coisas, o principal general foi destacado como comandante da Kofur no Kosovo e após postos na sede da OTAN em Bruxelas e no Ministério Federal de Defesa. Também se viu no Afganistão em 2014. Em 2018, ele assumiu o comando do Comando de Tarefas Territoriais. Não há dúvida de que Breuer é um especialista adequado, mas ele também sempre esteve próximo da política. Ele analisa a situação nas regiões, fornece diariamente ao governo federal um relator de situação convidencial e faz recomendações sobre o que fazer. Todas as informações e dados, ele passa adiante. A questão é, gente, eu não sei se eu ainda consigo falar muito, porque a bateria vai terminar já já, gente. Então, se eu de repente aparecer, é por isso. Pode acontecer. Mas eu estou mesmo no final desse vídeo, já vou me despedindo. Seja como for, colocar militares na logística, em vários pontos ali, isso é, a pergunta é, isso é tudo por acaso e isso é desejado que daqui a pouco, já que se discute e cada vez mais os políticos querem colocar a obrigação de vacinação. Olha lá, olha lá, gente. Colocar a obrigação de vacinação. De repente, o militar, já que o general já está podendo tudo, né? De repente, o militar pode dar uma forcinha. E de repente, daqui a uns meses, de repente, na tua porta, bate o militar, né? Querendo a tua documentação, o seu comprovante. E se não tiver, pois é, meu querido. Eles vão te levar? Vão insistir? O que nós vamos ter pela frente? Eu vejo isso complicado. Sinceramente. Colocando um general, isso pra mim, olha, se eles começam com isso, gente, cuidado, cuidado. E nós, no passado, a gente teve uma experiência não muito boa. Pessoal, foi um vídeo um pouco diferente. Espero que vocês entenderam. Eu estava meio assim, com as palavras e tudo um pouco misturado, mas eu espero que vocês tenham compreensão e conseguiam entender. Às vezes, a gente tem facilidade em falar em outro idioma e, às vezes, se torna um pouquinho mais difícil. Mas, pra vocês saberem que o Caio sempre faz os vídeos sem esconder nada. Ele faz como são. Ele mostra como ele é. Com as falhas e tudo. Então, esses nossos vídeos são assim mesmo. Gente, forte abraço. Até no próximo vídeo.